Música Olá, muito bom dia! Entrando no ar o TV Esportes e o final de semana marcou o encerramento dos Jogos Paralímpicos de Paris com uma campanha histórica do Brasil. A Delegação Nacional terminou em quinto lugar no quadro de medalhas com um total de 89 pódios e também teve medalhas de atletas gaúchos. No sábado, o caxiense Marcelo Casanova conquistou a medalha de bronze no judô. Na Arena do Campo de Marte, aos pés da Torre Eiffel, o judoca do Recreio da Juventude garantiu o pódio ao derrotar o italiano Simone Canizzaro. Aos 21 anos, ele é o quarto do ranking mundial e competiu na categoria dos médios, até 90 quilos da classe J2, para atletas com definição de imagens. Também no sábado, a seleção brasileira ficou com o bronze ao bater a Colômbia, na disputa do terceiro lugar. Jefinho fez o único gol da partida. No grupo de jogadores, Ricardinho Nonato e o goleiro Luan, que atuam na Agafuc de Canoas. Essa foi a primeira vez na história dos Jogos Paralímpicos que o Brasil ficou sem o ouro, na modalidade depois de cinco títulos seguidos. A cerimônia de encerramento, na qual o Brasil teve como porta-bandeiras os campeões paralímpicos Carol Santiago, da natação, e Fernando Rufino, da canoagem, foi realizada no domingo no Stade de France, na capital francesa. Bom, vamos falar de ventos, bons ventos, é isso aí. Bons ventos trazem a sexta edição do Festival de Balonismo em Bento Gonçalves. Hoje no TVR Esportes a gente vai conversar com Evandro Soares, secretário de Esportes e Turismo da cidade da Serra Gaúcha. Boa tarde, bom dia Evandro, secretário de Turismo e Esporte de Bento Gonçalves. Como eu falei, sexta edição do Festival de Balonismo em Bento Gonçalves. Já está quase se tornando muito tradicional, o Festival de Torres é o mais tradicional aqui do Rio Grande do Sul, mas Bento Gonçalves está mudando um pouco desse cenário dos balões aqui pelo Estado também, secretário. Obrigado mais uma vez, bom dia. Olá Marcelo, bom dia a todos. Uma satisfação poder participar do programa aqui com vocês. Como você bem falou, Marcelo, Torres é o nosso festival mais tradicional no Rio Grande do Sul, algo que a gente sempre se inspira por tanta energia que é colocada no Festival de Torres. Mas o nosso Rio Grande do Sul, que tem uma cultura diversa, que tem um turismo diversificado, a gente fica muito feliz também em poder fazer o Festival de Balonismo sobre os parrerais da nossa cultura italiana, do nosso inoturismo que nós temos aqui proporcionando para a nossa comunidade. Enfim, esse cenário que você mesmo também comentou, utilizou essa palavra, proporcionando esse cenário totalmente diferente. Em Bento Gonçalves a gente está já na sexta edição, desbravando esse mundo do balonismo, que é uma atividade esportiva que acontece em alguns locais, eu diria, do nosso estado, também aqui na Serra Goxa, também em Bento Gonçalves, mas um evento que encanta e é realizado em vários lugares do mundo, pelo seu encantamento, proporciona um espetáculo à parte, por colorir o céu da nossa Bento Gonçalves, por também proporcionar essa alegria a todo mundo que enxerga o balão voando, passando, as nossas crianças, as nossas famílias e a gente está muito feliz em poder, mais uma vez, realizar o sexto Festival Bento Balonismo. Que legal, maravilha. Sexta edição do Bento Balonismo, Festival de Balonismo de Bento Gonçalves. Claro, os festivais de balonismo tradicionalmente têm muitas atrações, sejam gastronômicas, culturais, o próprio Festival de Torres também tem esses objetivos, mas não dá para dizer que não tem também o balonismo competitivo, o Festival de Bento Gonçalves também terá o seu balonismo competitivo, nesses quatro dias de evento, vamos assim, 12, 13, 14 e 15. Só para o pessoal se situar, os dias de competição, o balonismo competitivo, quantos pilotos estão previstos, quando acontecerão as provas, geralmente é bem cedinho, né, dos dias, conta um pouquinho desse cenário do balonismo competitivo que também acontece. Isso, nós teremos, né, 12 pilotos participando do nosso evento, né, a gente realiza esses voos competitivos, realizaremos pelo menos quatro voos, né, tanto no sábado de manhã como no sábado da tarde, também no domingo de manhã e no domingo da tarde, né, proporcionando esse momento aí de caça à raposa, né, que eles chamam, onde os balonistas, né, eles, enfim, chegam mais perto daquele alvo, né, que se aproxima para poder obter essa competição, desses 12 balonistas que temos, todos pontuam, né, no ranking da Federação Gaúcha de Balonismo, e aí, dos nossos pilotos, assim, né, a gente tem os principais participando junto com a gente, né, como o Alisson Monteiro, Eduardo Valduga, Giovanni Pumpermaier, o Jamie Magnus, né, Luiz Paulo, o próprio Ricardo Lima, né, então tem um... a gente está com a elite, digamos assim, do balonismo participando junto com a gente nesse momento tão importante. E como você falou, né, além das... da atração do balão, né, do balonismo, enfim, desses voos, que é uma atração por si só, que encanta a todo mundo, né, todo evento de balonismo, ele vem recheado de diversas atrações, né, para toda a família, então, no evento que ocorre aqui na Funda Parque, né, em especial na sexta e no sábado e no domingo, a gente, né, tem shows que vão ser proporcionados para a comunidade, tem espaço pet, tem espaço para criançada, tem cervejarias, tem gastronomia, né, uma programação bem diversificada, justamente para o pessoal poder aproveitar ao máximo, né, e é importante a gente destacar que sempre é um espetáculo à parte, né, do festival de balonismo, que é o Night Glow, né, que é aquele momento que, durante a noite, né, os balões são inflados, né, e aí, obviamente, por conta da chama, tem a carreata de fogos, né, e aí fica aquele colorido, toda a parte sendo proporcionada para a nossa comunidade e para todos os turistas que vêm nos visitar, né, Marcelo. É importante a gente destacar que, né, a gente passou aí por uma, né, uma tragédia, né, por vários eventos climáticos que se impactaram negativamente muito forte no nosso turismo no estado do Rio Grande do Sul, né, então, todo o evento que ocorre, que proporciona essa movimentação, né, que se torna um atrativo, ele é importante, né, que seja realizado, que ele possa ser prestigiado por nossa comunidade, enfim, por todos aqueles que, enfim, né, conhecem, né, eu gostaria de conhecer Vento Gonçalves, porque esses eventos, né, são um ponto forte, assim, né, como um atrativo turístico aqui na Serra Gaúcha e Vento Gonçalves. Exatamente, exatamente. Falou tudo aí sobre a questão das enchentes que afetou também o turismo aqui no estado. Bom, para o pessoal ter uma ideia, o público em geral pode acessar, né, o festival a partir de qual dia? A partir já do dia 12 ou a partir do dia 13? O público em geral pode obter as informações ali, está no Instagram, Bento Balonismo. Como o pessoal pode acessar a partir de qual dia? Já começa o público em geral. Vou passar rapidinho a programação, então, Marcelo, se me permite, né? A gente tem um minuto. O evento é aberto ao público, né, a partir de sexta-feira o pessoal pode acessar gratuitamente na Fundapark, né, nós temos ali diversos shows, só para citar os principais, né, nós teremos shows de bandas gaúchas renomadas, como Cachorro Grande, né, como Acústicos Vabulados, Banda Pandora, também atrações locais. O acesso é totalmente gratuito, né, quem quiser ficar por dentro de toda a programação, acesse lá o bento.tur.br, que tem lá todos os horários, nós vamos ter balões também saindo dos bairros, proporcionar um espetáculo à parte para a nossa comunidade, a gente está muito feliz com mais um evento de balonismo aqui em Bento Gonçalves. Maravilha! Evandro Soares, secretário do Esporte e Turismo de Bento Gonçalves. Bons ventos! Grande abraço! Obrigado, Marcelo! Valeu! Vamos falar agora do gauchão de futebol feminino que tem novo líder, é o Juventude de Caxias do Sul. Com dois gols da atacante Gabizinho, as gurias jaconeiras venceram o Clássico da Serra contra o Brasil de Farroupilha no Estádio das Castanheiras e assumiram a liderança da competição com nove pontos. A campanha das Esmeraldas é perfeita até aqui, com 100% de aproveitamento, elas já marcaram 14 gols e sofreram apenas dois. E nas outras duas partidas da quarta rodada, disputadas na tarde de domingo, levou a melhor quem jogou em casa. Como as meninas do Elite, que bateram o Flamengo por 2 a 0 no estádio Bertoldo Christmann, em Ijuí. Gabi Silva e Kelly fizeram os tentos da equipe de Santo Ângelo, que vai folgar no próximo final de semana. No RGM Esportes, em Gravataí, o Juventude Doutor Salomé Goulart fez história ao conseguir a sua primeira vitória no campeonato 1 a 0 sobre o Vidal Pro. O único gol da partida foi apontado por Gabão no segundo tempo. Após os jogos de ontem, o Juventude ficou sozinho na frente com nove pontos. Logo a seguir, vem o futebol com vida, que não entrou em campo ontem com sete. O Elite, também com sete pontos, ocupa a terceira colocação. Fechando o G4, que é a zona de classificação, aparece o Brasil com seis. Grêmio e Internacional só vão entrar no gauchão no hexagonal da segunda fase no início de outubro. Na Liga Nacional de Futsal, a CBF e Atlântico terminaram a primeira fase da competição com vitórias em casa. O Atlântico, que busca o bicampeonato da LNF, superou o esporte futuro por 5 a 1 no Caldeirão do Galo, em Erechim. Com a goleada, o time do Norte Gaúcho terminou a fase de classificação no quarto lugar com 49 pontos. O adversário do Atlântico nas oitavas de final, já no formato de mata-mata, será o Santo André de São Paulo. As datas e os horários dos confrontos ainda não foram anunciados pela Liga, mas o mando do segundo duelo é do Galo. A CBF também concluiu a fase de classificação com mais três pontos. Com gols de Bruninho e Fernando, a equipe de Carlos Barbosa bateu o São Lourenço por 2 a 0 no Centro Municipal de Eventos. O clube de Santa Catarina, apesar de classificado para os playoffs, não evitou o rebaixamento. Já a CBF, nas oitavas de final, irá medir forças com o Minas, em datas por confirmar. O último jogo vai ser aqui no Estado. Fora dos mata-matas, a Asoeva fechou a participação na Liga 2024 com mais um resultado negativo. Uma derrota fora de casa para o Campo Mourão por 3 a 0. A campanha do time de Venan Suárez não foi grande coisa. Terminou o campeonato na 23ª colocação com apenas 13 pontos, mas ao menos não caiu para a 2ª divisão. Tem time gaúcho nas semifinais do Campeonato Brasileiro de Futsal. E foi uma partida emocionante realizada na noite de sexta-feira no ginásio Dionisto de Bona, em Chopinzinho, no Paraná. A IESCO garantiu a vaga ao vencer a Acel nos pênaltis, após um empate por 3 a 3 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação. Nas penalidades, as equipes demonstraram regularidade, empatando em 4 a 4 nas cinco primeiras cobranças. A decisão foi para as cobranças alternadas, onde brilhou a estrela do goleiro João Paulo, que defendeu a cobrança da Acel. Léo Borges garantiu a vaga ao converter a última penalidade. O adversário dos gaúchos vai ser o Apodi, do Rio Grande do Norte. O Brasileirão deverá ter uma pausa para a realização da Copa do Mundo de Futsal no Uzbequistão. As datas das semifinais ainda vão ser divulgadas. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15 e fique com o programa Estádio 1. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.